Belém é uma capital rica de opções de lazer e pontos turísticos. E por que não aproveitar as noites quentes do verão amazônico para reunir os amigos em espaços assim, ao ar livre? E é isso que os jovens da Assembleia de Deus em Belém do Pará fazem todo o mês de julho, realizando células nas praças, o que eles chamam de celulão. A gente se reúne em vários cantos da cidade durante todo o ano. E no período de julho, essa galera aproveita para viajar, para curtir um pouco as férias. Mas as férias é só do trabalho, da escola, mas as férias de Jesus a gente não tira. Parece até brincadeira de criança, mas é dessa forma bem humorada que os jovens vão desenvolvendo relacionamento e comunhão. Mas a dinâmica é só parte desse encontro, que também conta com louvor e momentos de compartilhar experiências por meio da palavra de Deus. E manter as reuniões semanais, mesmo no período das férias, vale a pena? A célula é um momento tão importante, é uma parte que é tão crucial na semana, que a gente não vê necessidade de sair no mês de julho, a gente quer estar perto das pessoas, a gente quer estar ouvindo a palavra de Deus. É um momento de comunhão que a gente se sente forte, a gente se sente alegre, porque Cristo nos fortalece. A célula acaba sendo um ponto seguro para a gente, muitas vezes. Além da comunhão com Deus, além do estudo da palavra, a gente tem amigos, acaba se criando uma grande família. E quem é que gosta de ficar longe da família? Quem não vem me incendiar, meu coração é o teu altar.